Posso falar com o São Nicolás e o governo que não tem nada para o São Nicolás? Next. Nul. Está um. Agora aqui, quatro, cinco, uma primeira campanha. Está bem corredido ao Sport Park. Está bem corredido ao Felde Lago Heights. Está trânsito rotando no São Nicolás. O mundo que não tem o seu motivo. Praticamente, agora que não está o passado de 2009, acaba que eu vejo com o baleiro, com a refineria, está bem cera. Com um impacto grandíssimo do povo de Paribas, de São Nicolás em especial. Nada, não guardo assim. Não está aqui um plano B, depois que o baleiro iniciou aqui também cera. E copiaram aqui, estava dessa funcionando, cúmplice de uma cera de refineria. Não avisar, agora não atende com o grupo de Câmara de Comércio. Se me notar, era avisar que não vai ter um reunião para o que nós vai fazer com o UAF de São Nicolás. Não avisar, na meia, e aí é aqui, e não está trabalhando para o fim de junho, não vai entregar um plano para o São Nicolás. Na meia de 2013. Está faltando quatro para cinco lunes por mês com a campanha. E de 2009, eu vou ter uma sacra de refineria, e depois a cera, eu vou ter uma parte de a cera de refineria. Mas aí, eu vou ter uma parte lamentável, agora aqui, eu vou ter uma parte de a cera de São Nicolás. Está um, e de dois, está? Se eu vou ter uma lei fiscal, o parlamento só pode mudar a lei. Ministro não pode mudar a lei, o ministro não pode mudar a lei, e o decreto ministerial não pode mudar a lei. Ele está um lance-ver-ordem, o parlamento só está mudando, e ainda não sai nada de um parlamento. E a minha escolha, eu vou ter uma pergunta. Agora, eu vou ter uma pergunta, onde nós experto, não é com o senhor Ian de Reuters, que clava as coisas de buscadão, os hotéis, e a minha coisa corrupta para todo tipo de coisas. Mas eu vou ter uma parte de corrente, para me reforçar o povo, se ela está acordando, o que o governo vai ter uma coisa? 10 de março, não vou ter um problema que eu sei, eu vou ter um problema que eu sei, a 10 de março de 2021, mas quase um ano e meio, depois que o governo vai se sentar, eu vou vender um hotel completamente a Bobo Shiri, e terá um edificio novo, passou Barron Investment, eu vou ter um hotel de 450 camber, e provavelmente Hilton of Double 3, eu vou vender. Eu não sei se não tem quatro estrelas, que tanto publica o bestec, Hilton sim, mas isso aqui é o acordo do Bissá, e Barron Investment, eu não sei se não tem Barron Investment, um grupo que eu acordo desqualificar, no tempo do governo do Gabinete ou de Bairro, desqualificar, porque não complica nada, e o destaque que nós põe. Nós convidamos que o ministro aqui, a escorrer não, está um mistério, também a escorrer não está clava, ou aqui é o caso de Bobo Shiri Hotel.